Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sassy, cutie, lisa, lisa, dois. Eu não acredito que essas meninas sejam cantoras. Meninas, hora do show. O que a gente vai mostrar? Você é fã da Cardi B, não é? Sou. Ela tá aqui? There's some whores in this house. There's some whores in this... Cat, tudo bem? Conseguiu tirar tudo? Sim, mas eu só tirei sete e acho que coloquei oito. Então empurra! Poxa, quer dizer, vira! Não é um joystick, é meu rabo! A CIDADE NO BRASIL